A paródia mais improvável. Sim, você nem vai acreditar no rumo que tomou a nossa paródia. Nesse vídeo, eu irei te mostrar o processo de criação da paródia da música A Maior Saudade. E por incrível que pareça, ela tomou um rumo e uma mensagem que nem eu imaginei que poderia ser essa. Se você quer ver como ficou essa paródia, se ficou boa ou não, fica comigo até o final e você vai se surpreender. Qual foi? Tá tudo bem com você? Eu espero que sim, tá? Meu nome é Márcio Torres Oliveira e você é super bem-vindo ao nosso canal. A música A Maior Saudade rodou o Brasil todo, versão de tudo quanto é tipo. Arrocha, forró, reggae, de tudo quanto você imaginar. E uma coisa nós temos que concordar, brasileiro gosta de sofrer. Até eu sofri pelo meu vizinho. Mas brincadeiras à parte, eu decidi fazer a paródia dessa música e se vai ficar boa ou não, isso é você quem vai dizer. Povo Abençoado, em nossas paródias temos sempre um ponto de partida, que é sempre a mensagem evangelística. A conversão, o retorno do filho à casa do pai, a reconciliação. Por isso várias paródias talvez com o mesmo teor. Na realidade temos um alvo e eu vou ser enfático, não estamos criando conteúdo de entretenimento. E por mais que algumas pessoas não entendam, seguimos em frente. Essa música, eu decidi trazer uma passagem bíblica. E confesso a vocês que não é fácil adequar uma mensagem bíblica, de uma forma que eu passe o contexto e a história por completo. Mesmo com essa dificuldade, logo de cara, me veio à mente o início da música. Ó filho de Davi, transforma minha vida. Então abriu-se a minha mente para a passagem do cego à beira do caminho. E essa história está lá em Lucas 18. Vamos conferir? Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho e mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no, para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando, ele perguntou-lhe, dizendo, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando-o a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Seguindo essa mensagem bíblica, tentamos adequar a história a essa melodia. E é isso que nós vamos fazer agora. Mensagem bíblica adequada. Vou mostrar agora pra você como ficou essa paródia. Mas antes de mais nada, curte esse vídeo, porque essa paródia ficou show demais. Oh, filho de Davi, transforma a minha vida Eu me sinto tão sozinho e a multidão me zeca. Ouça a tua voz de longe, é um milagre que chega. Jesus, eu grito o teu nome, filho de Davi. Olha pra mim agora e tem compaixão de mim. A multidão até que tenta me calar, mas preciso de ti. Apesar de estar há tanto tempo à beira do caminho. Cego sou Jesus, é meu milagre, o fim do sofrimento. Essa é a minha chance, esse é o meu momento. Vou agarrar a minha chance com tudo o que eu tenho. Filho de Davi, misericórdia de mim, eu te peço. Filho de Davi, misericórdia de mim, eu te peço. Se tem uma parte que eu particularmente gostei nessa paródia, foi o refrão. Se encaixou certinho toda a mensagem que eu precisava passar. Comenta aqui qual parte você gostou e qual parte você acha que ainda precisa melhorar. E aí, vocês gostaram da letra? Se encaixou certinho a melodia? Consegui passar a mensagem correta? São coisas que devemos levar em conta. E eu tô gostando bastante de ter paródias com passagem bíblicas. Diz aí, você tá gostando também? Quero indicar a vocês o vídeo Tive uma inspiração divina. Que eu vou deixar aqui no card logo acima. E também o vídeo da paródia Tem Cabaré Essa Noite. Que tem sido uma das paródias com a mensagem mais forte transmitida aqui nesse canal. Então vai lá e veja essa mensagem impactante. Temos uma meta de likes que é 5 mil. Então me ajuda aí. Quando você curte ou discurte, você está passando uma mensagem para o YouTube. Se o vídeo está bom ou não. Não deixa de se inscrever nesse canal e fazer parte da nossa grande família. E ficamos por aqui. Foi um prazer ter esse momento com vocês. Um abração a todos vocês que permaneceram até aqui. Espero te encontrar no próximo vídeo. Até mais!